Como cuidar da sua pele entre os 25 e 35 anos? Se você está dentro dessa faixa etária, eu vou te explicar o que você está sentindo, por que você está sentindo alguns craquelados, talvez algumas coisas aparecendo na sua pele, o que você pode fazer, tanto com relação ao skincare, tanto com relação aos procedimentos estéticos. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre como cuidar da sua pele em cada faixa etária e aqui a gente vai conversar especificamente entre os 25 e 35 anos. Então se você tem entre 25 e 35 anos e quer ter uma pele mais bonita, com mais colágeno, mais firme, você está aqui no vídeo certo. É a partir dos 25 anos que a gente já começa a ter a perda de colágeno gradual e todos os dias. Isso mesmo, quando a gente chega nos 25 anos, a gente atinge o ápice, o máximo ali, de colágeno que a gente tem e a partir de então a gente vai progressivamente envelhecendo. Portanto, nessa faixa etária, dos 25 até os 34, 35 anos, talvez a maioria das pessoas não perceba tanto assim a flacidez de pele, mas ela começa a aparecer e dar os seus primeiros sinais com algumas coisas que você pode estar observando. A primeira delas, por exemplo, são linhas embaixo aqui dos olhos, os famosos craquelados ali da pálpebra inferior. Esses craquelados incomodam meninas de 20 e poucos anos e eles nada mais são do que a perda de colágeno ali na pele da pálpebra inferior. Ela fica aparente ali mais cedo justamente porque a pele dessa região é mais fina. Então uma mínima perda de colágeno que tem, a gente já começa a ter esses craqueladinhos que incomodam. Outra coisa que também se manifesta, né, a flacidez de uma forma geral, é aqui um craquelado que deposita maquiagem nessa região aqui do bigode chinês, por exemplo. Então você passa base ou até protetor solar com couro ou algum pozinho e ele craquela aqui com o passar do tempo. Você passa no meio do dia, você olha, tá um risco aqui acumulado no meio. Isso também é de flacidez da sua pele. Outra região muito comum de observar essa flacidez são linhas que começam a se formar aqui na testa, às vezes no pé de galinha ou no meio aqui das sobrancelhas. Que normalmente, nessa fase, ela só vai ficar muito visível se a gente forçar e fizer aquela contração de musculatura, você vai conseguir visualizar. Mas com o tempo, se você chegar bem perto do espelho e olhar, você vai ver que já tá ficando uma linhazinha marcando. E isso é da flacidez da pele também. Portanto, começar os cuidados ainda nessa fase, a partir dos 25 anos, é essencial pra que você chegue aos 50 anos muito bem. Com menos manchas, com rugas não marcadas, com a pele mais firme e muito mais bonita. Porque hoje a gente tem muitas possibilidades que antigamente não existiam e a gente até repete que hoje os 50 anos são os novos 30. Justamente porque as pessoas não aparentam mais ter aquela idade mais avançada que quando atingiu os 50 anos parecia ter. Então a maioria, se você olhar pra trás, pessoas da sua família antes com 50 anos, elas pareciam muito mais velhas do que os 50 anos de hoje. Então os cuidados fazem realmente muita diferença. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a rotina de skincare, que é o que vocês sempre me pedem muito. Então já pega aí a caneta e papel pra você anotar as dicas que eu vou dar aqui pra vocês com relação à rotina. Então a primeira coisa é saber o seu tipo de pele. Se você tem a pele que fica mais oleosa só na zona T e a bochecha ela tem que ficar de normal pra seca, você tem a pele mista. E normalmente nessa faixa etária, dos 25 aos 35 anos, a maioria das pessoas tem pele mista. Então já anota, já percebam como que tá a sua pele no geral. Agora, se sua pele é realmente oleosa, inclusive na bochecha, você tem a pele oleosa como um todo. Pode acontecer? Sim, pode acontecer de você realmente ter essa pele toda oleosa, mas é a minoria. E a minoria também nessa faixa etária tem a pele seca. Também pode acontecer de você ter a pele toda mais ressecada, tendendo a ficar craquelando, com mais descamação com facilidade? Sim, mas nessa faixa etária a gente normalmente apresenta uma pele mais mista. Então, oleosa na zona T, testa, nariz e queixo, e bochechas tendendo de pele normal pra seca. E por que eu tô explicando tudo isso pra você? Porque a primeira coisa fundamental é escolher corretamente os veículos ou a textura de cada produto que você vai utilizar. Normalmente, os produtos voltados pra essa faixa etária costumam ser bem leves, como por exemplo esse daqui, que é bem levinha a textura, gel, um serumzinho que espalha. Ele espalha com facilidade, seca rápido e não fica aquela belequeira toda na pele. Mas qual é a rotina ideal pra você? Então, o básico, ele é fundamental pra todo mundo. O que é o básico? É lavar o seu rosto de manhã e à noite, é hidratar a sua pele de manhã e à noite, ou pelo menos à noite, e usar o protetor solar de manhã todos os dias. Esse é o básico. Então, a primeira coisa é escolher o sabonete específico pro seu rosto. A maioria dos sabonetes que vai bem com todo mundo, normalmente são aqueles sabonetes que são de pele mista a oleosa, mas que não tem ácido salicílico na composição. Se você realmente tem a pele muito, muito, muito oleosa, você pode escolher sim um sabonete desse tipo, mas pra maioria de vocês, que tem entre 25 e 35, até pra você tolerar usar os anti-dades que eu vou comentar daqui a pouco, um pouco mais pra frente no vídeo, é melhor que vocês usem sabonetes de pele normal pra mista, que já controlam oleosidade, já conseguem melhorar essa produção de sebo, os cravinhos que vão aparecendo, sem, com tanto, ficar ressecando tanto, a ponto de você não conseguir daí utilizar os ácidos que eu vou comentar anti-dades. Então, sabonete de rosto pra lavar o rosto de manhã e à noite. A segunda coisa fundamental é ter um hidratante de rosto. Os hidratantes existem de diversos tipos, muitos tipos. Você pode usar um bem levinho, igual eu mostrei aqui no vídeo pra vocês, que é a base de ácido hialurônico. Normalmente, eles são transparentes, em serum, não costumam ficar melequentos na pele, e eles hidratam de maneira mais leve, então essa é uma opção. E existem hidratantes em creme ou loção, que também podem te ajudar, mas normalmente, entre os 25 e 30 anos, você vai preferir utilizar esse hidratante mais na parte da noite, justamente pra não pesar tanto, assim, sua pele durante o dia. O protetor solar existe hoje uma gama infinita de possibilidades. Você pode utilizar protetores fluidos, protetores em bastão, protetores em gel creme, e aí vai muito do seu gosto pessoal. Se você gosta de qual textura, se tem cheiro ou não, e se você gosta de que tenha uma corzinha ou não. Porque não tem problema você utilizar protetores sem cor nenhuma, e aí você tem só a proteção mesmo contra a radiação ultravioleta, que é o mais importante. Mas, se você já tem alguma manchinha nessa fase, ou tá começando a perceber que pode aparecer alguma manchinha, o uso de protetores que tenham daí uma cor de base, já vai ajudar nessa proteção adicional contra a luz visível. Então, se você observa na sua família, mãe, pai, tia, primas, que tem manchas, principalmente melasma, é legal, sim, que você já proteja desde já e previna o aparecimento de manchas, utilizando protetores solares que tenham cor de base. E aí, tanto faz a marca que você vai utilizar. O importante é que você ache um que tenha a textura e a cor, o acabamento, que você goste. Outra dica muito importante, que vale a pena vocês anotarem também, é com relação ao uso de antioxidantes. Por exemplo, a famosa vitamina C. A partir dos 25 anos, eu recomendo que todo mundo utilize antioxidante na rotina. Pode ser a vitamina C, pode ser ácido ferúlico, pode ser própolis na forma de cosméticos para utilizar, vitamina E, niacinamida, entre outros, tá? Existem vários. É que a vitamina C é o que tem a maior gama de possibilidades. A vitamina C, ela é um ótimo antioxidante, eu adoro, mas ela não é para todo mundo. A vitamina C, existe ela na forma pura e na forma de derivados de vitamina C. Quando é derivados de vitamina C, a maioria das pessoas tolera super bem. Mesmo quem tem pele oleosa, consegue utilizar, e mesmo quem tem pele sensível, consegue utilizar também. Mas, quando ela tá na forma pura, que ela tem um maior potencial antioxidante, ela vai melhorar mais a sua pele. Só que ela também pode piorar irritabilidade, então deixar ela vermelha, às vezes descascando, até meio coçando. E ela também pode piorar oleosidade, formação de cravos e de acne, de espinhas. Então, não é para todo mundo a vitamina C. Por isso que é muito fundamental o conhecimento do seu tipo de pele, para você entender se é possível ou não utilizar uma vitamina C no seu caso. Caso você consiga utilizar uma vitamina C, eu recomendo que você comece na porcentagem de 10% a no máximo 15%. Não tem necessidade de ser muito mais do que isso. E você vai aplicar ela pela manhã. Então, você vai acordar, vai lavar o rosto e vai passar a primeira coisa, a sua vitamina C. E aí, na sequência, vai passar o hidratante e o protetor solar. Se você costuma passar a maquiagem, vai ser logo após na sequência. Agora, se você tem a pele sensível, tem a pele oleosa, tem tendência a ter espinhas, mas eu não usaria a vitamina C. No seu caso, eu já optaria por testar outros antioxidantes. Então, eu usaria ácido ferúlico, utilizaria niacinamida, vitamina E ou algum outro potencial antioxidante, da mesma forma que eu estou comentando aqui da vitamina C. Então, eu passaria de manhã, logo após a limpeza do rosto. E aí, normalmente, a sua tolerância é muito maior. E o que mais pode ser feito na sua rotina de skincare entre os 25 e 35 anos, que tem muito benefício? Então, a gente já falou de fazer o básico e já falamos de uso de antioxidantes. A terceira coisa, muito, muito legal e importantíssima, é também já associar na sua rotina um ativo anti-idade. Sim, lembra que eu falei pra você que você já está perdendo colágeno todo dia? Então, vale muito a pena já investir em algum ativo que traga algum benefício de melhora de qualidade da pele, textura, estímulo de colágeno superficial. Eu vou citar aqui quais eu mais gosto e como que você pode utilizar. Então, o primeiro deles é o ácido glicólico. O ácido glicólico, ele é um renovador da sua pele de maneira química. Então, ele faz uma renovação, as pessoas chamam ele de esfoliante químico. Mas, na verdade, é porque ele ajuda nessa renovação da pele e, portanto, ele está sempre melhorando a textura, os poros, as manchas e, consequentemente, trazendo um benefício anti-idade. Então, se você quer utilizar o ácido glicólico, comece numa porcentagem de 5% a 10%. De novo, num veículo que seja levinho, então, insera um gel, no máximo ali um gel creme, uma loção. E você pode utilizar pela noite, todos os dias. E comece utilizando primeiro, depois do hidratante, para a sua pele ir acostumando. Então, sua pele hidratada, ela tolera mais os ácidos. Você consegue se acostumar melhor. Com o tempo, você pode inverter. Você pode até passar o glicólico primeiro e, depois, passar o hidratante por cima. Claro, dependendo da textura de cada um. Porque, normalmente, eu recomendo que você passe a ordem dos produtos do mais levinho para o mais espesso. Mas, quando a gente usa os dois bem levinhos, a gente pode alternar. Colocar o glicólico primeiro e, depois, você hidrata a sua pele, por exemplo, com um produto à base de ácido hialurônico. E, aí, você vai tolerando e vendo os benefícios a longo prazo. Ainda, o ácido glicólico, ele pode também ser utilizado pela manhã. Então, não teria problema, se você quiser, depois que você já acostumou sua pele, não está irritando, não está pinicando, não está nada, utilizar ele pela manhã e pela noite. Você vai ter ainda mais benefício. O ácido glicólico, se ele for utilizado pela manhã, você vai lavar o rosto, passar o seu antioxidante, passar, daí, o ácido glicólico e, aí, você pode hidratar, sim ou não, e passar o protetor solar por último. Outro ativo que eu gosto muito como antidade, principalmente para quem está começando, é o retinol. O retinol, ele é a vitamina A e ele está presente em diversos cosméticos para uso, para benefício ou antidade de renovação da pele e estímulo de colágeno. O retinol, ele tem de concentrações aproximadas de 0,1% até 0,3% aqui no Brasil e você comece utilizando de 0,1%. Então, escolha um produto bem levinho, textura também leve e sempre pela noite. Ele não pode ser utilizado de dia porque ele é fotossensível. Isso é, se você sai durante o dia com o retinol no rosto, ele perde o efeito dele. Não é que vai queimar sua pele, que vai dar mancha, não é isso. Significa que ele perde totalmente o efeito e aí você vai estar jogando dinheiro no lixo. Então, para começar a usar o retinol, sempre pela noite, comece apenas de 1 a 2 vezes na semana no máximo e sempre depois de ter passado o hidratante no rosto. A pele já acostumou, você está tolerando super bem, usou 2, 3 semanas, pode aumentar para 3 vezes na semana, sempre à noite. Até você ir aumentando a frequência progressivamente e conseguir utilizar todas as noites. Uma coisa que eu gosto muito e até oriento muitas pacientes minhas no consultório, dependendo, claro, de cada caso, é associar os dois, retinol e ácido glicólico. Mas aí você não vai utilizar os dois todos os dias, você vai revezar noite um, noite outra, noite um, noite outra. Ou você vai utilizar o glicólico de manhã e o retinol na parte da noite. E aí seria perfeito, porque você estaria tendo benefício das duas coisas. Outro ativo anti-idade, mas que é um pouquinho já mais potente, mas também muito mais irritativo que o retinol, é o retinaldeído. Ele já é um avanço do retinol, também é para ser utilizado apenas à noite e ainda hoje existem poucos produtos com retinaldeído. A maioria dos que existe deles são em creme e que talvez, para você que tem entre 25 e 35 anos, não fique tão legal, fique às vezes um pouco pesado. Algumas pessoas não vão se incomodar, porque justamente é para utilizar na parte da noite, mas ele não existe na forma de gel ou serum ou produto mais leve. Ele tem mais em creminho mesmo. Quando for utilizar, é da mesma forma que o retinol. Sempre comece de uma a duas vezes na semana, à noite, depois de já ter hidratado e aos poucos você pode ir aumentando a frequência. Fazendo essa rotina de skincare, juntando básico, uso de antioxidantes e anti-idades na rotina certinho, específico para você, você já vai notar que a sua pele vai melhorar muito. Ela vai ter outra hidratação, ela vai ter outra textura, os poros vão estar mais fechados. Os craqueladinhos, eles já vão amenizando e isso já é um benefício adicional para você. Então, além de você estar tendo um autocuidado, a sua pele vai ficando sempre cada vez mais bonita. E você já se acostuma a fazer esse cuidado diário, porque lá no longo prazo, quando a gente for associando outros ativos, você já vai estar tirando isso de letra e tranquila. E se você gosta de cuidados com a pele, skincare, quer conhecer mais sobre os produtos, as marcas que são as melhores e que eu indico, inclusive parar de gastar dinheiro errado com os produtos errados para você, eu te indico o meu curso Plano de Beleza, que é um curso exclusivo com toda a explicação da rotina, do passo a passo. E lá tem todos os produtos que eu confio e as marcas que eu recomendo. Isso separado por itens, inclusive listas das vitaminas C, de outros ingredientes, dos clareadores, dos anti-dários, inclusive as coisas de tomar, que eu recomendo você colocar na sua rotina. Então, se você quer ter uma pele bonita o ano todo, com os cuidados em casa de rotina de skincare, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, para você ir lá e entrar para o curso também. E sobre os procedimentos estéticos, será que realmente tem benefício você ficar fazendo procedimento a partir dessa idade? Parece que é tão cedo. Às vezes você escuta sua mãe, sua avó, sua tia, sua amiga falar, não, mas você ainda está muito nova, 30 anos é muito nova, não é para fazer nada, não tem necessidade. Será mesmo? Hoje a gente sabe que o colágeno está sendo perdido desde os 25 e existem tratamentos que atuam ali de forma preventiva para você. Então, lembra que eu falei que os 50 é os novos 30? Para os 50 serem os novos 30 de verdade, você já precisa, desde já, começar o seu estímulo de colágeno na sua pele de maneira preventiva. Então, ao invés de você ir perdendo, 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 perdendo sempre, a gente estimula para quê? Para você perder, repor e ajudar a manter a pele firme. Perde mais um pouco, repõe e assim vai. E a gente vai conseguindo manter a sua pele firme o mais tempo possível, ela toda estruturada e bonita. Então, quais são os três principais procedimentos que eu indico nessa faixa etária? O primeiro deles, que eu gosto muito, é o ultrassom microfocado chamado Liftera. O Liftera estimula colágeno em todas as camadas do rosto, é uma máquina que não fura, não injeta nada. E a gente consegue deixá-la mais firme e mais sustentada para cima também. A gente consegue fazer ela na testa, na região da área dos olhos, na bochecha, na região da boca, no pescoço como um todo. A segunda tecnologia que eu gosto muito é o laser fotona. O fotona, ele tem vários tipos e o que eu estou falando aqui é o fotona Dynamis. Que é um fotona especial, com uma alta energia e que vai fazer esse protocolo 4D, que vai estimular a colágeno profundamente. Da mesma forma que o Liftera, ele também atinge camadas médias e profundas, mas ele também trabalha muito a textura da pele. Se você é uma pessoa que está anotando esses craqueladinhos, além de hidratar bastante, o fotona, ele pode trazer bastante benefício de não deixar a pele ficar tão fininha e melhorar esses craquelados. O procedimento que eu recomendo muito iniciar desde já é a toxina botulínica, terço superior e terço inferior. Que na clínica nós criamos o protocolo anti-aging, que é pontos específicos, individualizados, claro, para cada pessoa, mas que vai te ajudar não só a prevenir as rugas de expressão, que são aquelas ruguinhas que vão aparecendo, mas também vai te ajudar a prevenir a queda do seu rosto. Então a gente aplica a toxina nessa região aqui, para ajudar sempre a sustentar o rosto para cima. E a gente aplica a toxina também no terço inferior, no contorno no rosto, no pescoço, justamente para você conseguir que a sua bochecha fique para cima e definir melhor o contorno e o ângulo aqui da sua mandíbula. A toxina botulínica é aplicada com anestésico local e a gente recomenda que seja feita a cada 4 a 6 meses. Vai variar, cada caso é um caso, mas a cada 4 meses é o ideal para a maioria das pessoas, justamente para a gente atuar nessa musculatura que fica puxando para baixo e não deixar a sua bochecha ir derretendo rapidamente. Antes de continuar, eu queria deixar dois recados muito importantes e que estão aqui na descrição do vídeo. O primeiro deles é que tem um resumo especial feito para você com o conteúdo desse vídeo para depois você ir lá e baixar. E a segunda coisa é sobre o meu canal de transmissão exclusivo do WhatsApp, que é lá que eu mando dicas de produtos, informações importantes sobre a clínica e também descontos exclusivos para vocês. Então entre lá no canal. E o terceiro procedimento são aqueles voltados para o embelezamento do rosto que vocês tanto gostam. São procedimentos que vão realçar o que você tem de belo e vão disfarçar alguma coisa que talvez você não goste. Por exemplo, o preenchimento com ácido alurônico é talvez o que é mais feito de embelezamento. Então às vezes você tem um lábio que é bem fininho, desproporcional às vezes ao seu rosto, que possa ter marcas mais fortes, uma estrutura mais robusta. E aí ter lábios um pouquinho mais volumosos ficaria muito mais bonito. Então o preenchimento entra como uma ajuda nesse sentido. Outro local também muito utilizado. O nariz. Quando as pessoas têm às vezes o nariz pequeno, mas que às vezes a pontinha é caída, no perfil faz muita diferença a gente colocar o ácido alurônico e fazer a rinomodelação para embelezar. E uma coisinha mesmo de nada já faz muita diferença. E o perfil fica também mais bonito com a pontinha mais empinada. Outro exemplo também. Vocês gostam muito de ter esse contorno aqui do rosto muito bem definido e marcado. E isso é possível também, tanto fazendo o estímulo de colágeno com liftera ou com fotona, porque ele vai conseguir colar melhor essa região. E se você for uma pessoa que não tem uma projeção óssea adequada aqui, a gente vem com o ácido alurônico e também coloca aqui justamente para conseguir uma definição e um contorno do rosto muito mais bonito. Outro local que eu gosto muito e que faz muita diferença é o preenchimento do queixo. Porque no nosso perfil, quando a gente coloca e a pessoa não tinha um queixo na altura aqui de proporções do seu rosto, deixa ele muito mais bonito, mais harmônico e no perfil fica realmente muito mais elegante, fica mais imponente para a maioria das pessoas. Normalmente o preenchimento é feito uma vez por ano. Algumas pessoas têm duração maior, com mais de um ano dura mais, e algumas pessoas têm duração menor. E também às vezes o local varia também. Às vezes o queixo dura menos tempo, numa olheira pode durar mais tempo. Isso é muito variável. Então se você gostou desse vídeo, de todas as dicas de skincare, da rotina, de saber quais os procedimentos estéticos melhores para você na sua faixa etária, já encaminhe esse vídeo para todas as suas amigas, que também passaram já dos 25 anos, 30 anos, para elas começarem a cuidar melhor da pele delas e também chegar junto com você lá aos 50 anos super bem. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, que é super importante para a gente. Já para agora um minutinho, rapidinho. Olha se você já está inscrita, se inscreve e ativa a notificação do sininho para continuar recebendo novos vídeos aqui do canal de cuidados com a pele, com os cabelos e procedimentos estéticos. E até a próxima! Se você quer saber quais os produtos exclusivos para você ter uma rotina de skincare e associar os melhores procedimentos estéticos para o seu caso, saber se é melhor fazer Sculptor ou Radiesse, Liftera ou Fotona, isso a gente chama de plano de beleza. A gente faz isso individualmente na sua consulta, aqui com qualquer uma de nós, médicas dermatologistas da equipe. Então se você quiser agendar a sua consulta conosco e ter um plano de beleza exclusivo para você, vamos deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você entrar em contato com a nossa equipe e agendar para a gente te receber aqui com todo carinho. Até a próxima!